Oi gente, tudo bem com vocês? Cheguei aqui na praia de João Fernandes aqui em Pusos, no Rio de Janeiro e de quebra eu vou mostrar pra vocês a praia irmã dessa praia aqui, que é João Fernandinho, uma praia do lado da outra. Fiquem comigo no vídeo e confiram tudo, é um bairro nobre Quimbus e a praia é top. Vamos conhecer? Vem comigo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Já cheguei aqui na outra praia, que é João Fernandinho, que fica ao lado de João Fernandes. É um bairro nobre que tem aqui em Pusos, que se chama João Fernandes e por isso o nome das praias. Então vamos conhecer aqui a João Fernandinho agora. Vem comigo! A irmãzinha da João Fernandes. A outra praia de João Fernandes é ali, na direção do meu dedo. Eu tava lá e agora eu vim pra cá, pra João Fernandinho. Praia lotada, sol top, muito show! A irmãzinha da João Fernandes é a primeira praia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E esse aqui é o bairro de João Fernandes Só a nata de buses Posso dizer que é um dos bairros mais chiques que tem aqui na cidade Só mansão, só casa top Olha aqui Gostei muito desse bairro, um bairro muito legal, seguro, tranquilo Praia show de bola Tudo organizado Vale a pena, viu? E aí gente, terminei de gravar aqui na praia de João Fernandes e João Fernandinho Praia top, música top, água incrível Super recomendo, hein? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal Porque toda segunda às 11 tem vídeo aqui Fui 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 Tchau, tchau.